Hoje é a sexta mais estranha Eu quero dar um leite na mente Eu vou lá pro passado não me achar Da balada tirei meu nome da lista Eu achei sem procurar Fui ciência de provar No coração perdoei uma plaquinha que dizia Quem pegou, pegou, pegou não pega mais Quem beijou, beijou, beijou não beija mais Quem do amor de balada virando o amor da minha vida Quem diria? Quem pegou, pegou, pegou não pega mais Quem beijou, beijou, beijou não beija mais Quem beijou, beijou não beija mais Um amor de balada virando o amor da minha vida Quem diria? Que eu beijaria mesmo a boca todo dia Eu mudei de celular O passado não me achar Da balada